Vais para mim assim? Olhe o que eu quiser. Como podem ver, a Bárbara tem aqui o meu lado. Olha o que é a Bárbara, vocês não conhecem a Bárbara. Pois é, não estou aqui há muito tempo, não sei. Olá pessoal, bem-vindos novamente e cuspi-me toda para brilhar. Calma-me por aí nestas coisas, calma-me, eu não deixo de dizer. Oh meu Deus, Jônia, o que é que fizeste o cabelo? Pois é, pintei o cabelo para sempre, mentira. Inês, para o seguinte. Inês, é cão. Então... Bem-vindos! Oh meu Deus, tens o cabelo com rosa? Pois é, pessoal, eu experimentei o Colorful Hair da L'Oreal. Que profissional. Prestar o meu cabelo, pois é, a Ruth é melhor. Deixem-me aqui o Instagram e o Facebook de Ruth Santos Cabelareiros em Alfragide para vocês verem o que é que é um bom trabalho, queridos. Isto sai com as lavagens. Acho-me que eu ia ter uma beleza assim permanente. Claro que não. Mãe e pai... Saiba-me para ficar na área, acho que eu acho muito fixe. Então, o que é que eu trago hoje aqui ao canal? Há muito tempo que eu não apareço. O último vídeo foi um bocado polémico. Isto é apenas comédia. Calma, pessoal, nessa alma. Trago algo muito interessante, que é o Instagram versus realidade. As pessoas que vão ficar muito tocadas com este vídeo, não vejam. Oh meu Deus, o meu almoço fit. Adoro. Só likes. Bem, uma comida de pardal que não interessa a ninguém. Agora sim. Vou alimentar o meu estomaguinho. Como é que alguém come comida de pardal? Tô tão divertida. Dado, do, 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 do. O quê que vai fazer de dedo? Ai, o meu trabalho está feito. Eu vou deixar nada. Pense-me os fãs de naibo. Ai, quero dormir. Oh meu Deus. Agora sim, uma foto para os mães muito agradantes. Perfeito. Recompensa tanto esforço para lhe dar por uma pessoa aqui com um rabo que eu não tenho. Acabou! Espero que tenham gostado deste vídeo. Espero que não se ofendam. E espero que os haters... Estou-me a cagar para o Zé Henrique de falar dos haters. Espero que tenham gostado deste vídeo, sim? Por meio que vão estar para o ano que vem. Eu vou fazer vídeos geralmente. Ela vai juntar que é ao meu lado, ela não quer aparecer. Espero que tenham gostado, vou tentar trazer mais vídeos. Eu sei que ano de um bocado te aparecia, mas... Eu sobro muito. Está bem calor. Portanto, se gostaram... Ela vai voltar! Se calhar para a próxima tarde, tipo um Xtreme Makeover. Eu em Homem. Também não é muito difícil. Se gostaram, metam like. Se não gostaram, metam dislike. Subscrevam. E... É... 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 Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.